Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu ouço você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Joga a mão pra cima e vai! Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido, eu sou sem te querer Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada E nós saímos pra bater um pago e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me enfocar Se rolar um clima do que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada Se rolar um clima do que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Valeu gente, obrigada Cansei de esperar na janela de casa Enchi do seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse barco de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já derretei você da minha vida Sem nenhum rincor na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Rotei todo o final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me vendeu, boa sorte Vai embora Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Já derretei você da minha vida Sem nenhum rincor na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Tirei o seu perfume da memória Rotei todo o final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Você já me perdeu Tô fora Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Vai embora Afinando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Quantas vezes te mandei Embora Briguei com você Do mesmo tanto Você já Mandou Eu já se acei Depois de alguns dias Nós nos reencontramos Começamos a amar Não é possível não acreditar Que nós não nos amamos Delícia é te encontrar Depois de alguns dias Sem eu te tocar Delícia é fazer amor Sentindo o seu calor Que há dias não sentia Será que você não percebe Que a mesma delícia acontece Com você Quem sabe o que acontece O ex-fazido é assim É que é esse tal meu tempo É que é esse tempo Percebo com você Que é do mesmo jeito Então somos iguais No amor e nos defeitos Vamos nos corrigir e ter Adquirir idade E trazer pro dia a dia A felicidade Parar as brigas E não mais sentir saudade Jora coração Jora coração Delícia é fazer amor Delícia é fazer amor Sentindo o seu calor Que há dias não sentia Será que você não percebe Que a mesma delícia acontece Acontece com você Canta bem alto O ex-fazido é assim O ex-fazido é assim No amor e nos defeitos Percebo com você Percebo com você E é do mesmo jeito Então somos iguais No amor e nos defeitos Vamos nos corrigir e ter A dignidade E trazer pro dia a dia A felicidade Parar as brigas E não mais sentir saudade Delícia é te encontrar Depois de alguns dias Sem eu te tocar Aê gente, obrigada Eu já sei Outra vez Já tá virando Rodina Você bater Em minha porta Dizendo que não soube O que fez Outra vez Outra vez De novo vou perdoar Eu não tenho outra saída Basta só você me olhar Que eu abro as portas Da minha vida Outra vez Você sabe que eu te amo E que eu não vivo sem você Sou eu mesma que me amei Se eu não perdoar você Se eu não perdoar você Eu tenho verdadeira paixão Eu tenho verdadeira paixão Ah, como eu te quero Você sabe que eu te amo E que eu não vivo sem você Sou eu mesma que me engano Se eu não perdoar você Eu tenho verdadeira paixão Eu tenho verdadeira paixão Ah, como eu te quero Lá fora ninguém vai te querer Lá fora ninguém vai te querer Como eu te quero Eu tenho verdadeira paixão Eu tenho verdadeira paixão Ah, como eu te quero Eu tenho verdadeira paixão Valeu, gente, obrigada Meu amor Depois que você foi embora Eu fiquei numa deprê danada Chorei demais Querendo um beijo Querendo um beijo Sem um dengo Sem carinho Sem carinho Só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava Como eu te amava Você não merece Mesmo assim eu te amo Você não merece Mesmo assim eu te quero Você não merece Mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Você não merece Mesmo assim eu te amo Você não merece Mesmo assim eu te quero Você não merece Mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Meu amor Depois que você foi embora Eu fiquei numa deprê danada Chorei demais Querendo um beijo Sem um dengo Sem carinho Só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava Enquanto me negava Como eu te amava Quem sabe como Você não merece Mesmo assim eu te amo Você não merece Mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Mas me morro por você Mas me morro por você Obrigada, gente Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração A minha cabeça está mirada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração Quem sabe me ajuda aí A minha cabeça está mirada A minha cabeça está mirada A minha cabeça está mirada E o meu coração está mirada Na procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração A minha cabeça está mirada A minha cabeça está mirada Fico louco Pela malhocada A procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser Meu bem E te amar Como nunca me em ninguém Achei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Mago a você As vezes a gente não percebe Erra sem saber Por que que custa pelo menos Tentar entender O que eu passo É muito passo Será que você não queirou comigo? Eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Sempre fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Mago a você As vezes a gente não percebe Erra sem saber Por que que custa pelo menos Tentar entender O que eu passo É muito passo Será que você não queirou comigo? Eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Você me paga Vai receber todo o castigo que merece A vida fica boa quando a gente esquece E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim Você me paga Vou assistir de camarote a sua queda Eu vou te dar o troco na mesma moeda Olho por olho Foi você que quis assim Você chegou na minha vida de mansinho Foi me dando seu carinho Só pra ver eu me apaixonar Foi se alojando aqui dentro do meu peito Até que não teve jeito Eu tive que me entregar Mas quando viu que eu estava em suas mãos Eu fiz um brinquedo de coleção Que a gente esquece e não quer mais ligar Me abandonou e arrumou outra paixão Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar Me abandonou e arrumou outra paixão Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar Você me paga Vai receber todo o castigo que merece A vida fica boa quando a gente esquece E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim Você me paga Vou assistir de camarote a sua queda Eu vou te dar o troco na mesma moeda Olho por olho Foi você que quis assim Você chegou na minha vida de mansinho Foi me dando seu carinho Só pra ver eu me apaixonar Foi se alojando aqui dentro do meu peito Até que não teve jeito Eu tive que me entregar Mas quando viu que eu estava em suas mãos Um brinquedo de coleção Que a gente esquece e não quer mais ligar Me abandonou e arrumou outra paixão Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar Me abandonou e arrumou outra paixão Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar Você me paga Vai receber todo o castigo que merece A vida fica boa quando a gente esquece E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim Você me paga Vou assistir de camarote a sua queda Eu vou te dar o troco na mesma moeda Olho por olho foi você que quis assim Vamos bater palmas, gente Nossos padrinhos Com muito orgulho Muito obrigada, Marcorelli E Paulo Sérgio Sucesso pra vocês dois Já tá acontecendo na carreira de vocês Deus conserve sempre a humildade de vocês dois, tá? É o ponto forte desses eventos Obrigada, Marco Valeu, obrigado, gente Obrigadão Beijo Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Que águas passadas não movem muito Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com o meu pensamento Não adianta Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio erro Quanto mais eu nego mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Lembrando coisas Lembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Canta aí Meu amor você não me sai daqui do pensamento Meu amor volta inesperado quando chega o vento Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois a cama é uma realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim E o meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Canta aí gente, me ajuda Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouvei a morte e me tire dessa solidão Oh, 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 oh Não vejo a hora de acabar o dia E pra você poder voltar Cair no aconchego dos seus braços Corpo, alma, me entregar Sentir a emoção de ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir essa paixão incontrolável Onde o amor é a saída Quem sabe canta, gente? Quem sabe? A ser vida Encosta o meu peito Não soube, eu sei os seus Desfruto o sabor do amor Que é nos lábios meus Amo você Ela não me quer Diz que tem namorado Eu não sou ciumento Fiquei apaixonado Ai, ai, ai Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui ciumento Fiquei apaixonado Ela passou e deixou quase louco Seu cheiro gostou do perfume Ficou pelo ar O seu olhar de princesa Fez minha cabeça Fez minha cabeça pirar Quando te vejo Explode o desejo Eu quase não aguento E agora eu vou te falar Deixa eu te dar o carinho Você vai se apaixonar Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui ciumento Fiquei apaixonado Ai, ai, ai Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui ciumento Fiquei apaixonado Maria Cecília Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando do meu lado Ai, ai, ai Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Larga dessa conversa Piada Não entra em roubada Pois isso só dá confusão Não vem fazendo só eu Nessa eu não caio, não Me vi com essa Me dando cantada Promessa apurada Você não vai me enrolar Pode sair de fininho O meu beijo Tu não vai provar Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Ela não me quer Diz que tem namorado Eu nunca fui ciumento Fiquei apaixonado Ai, ai, ai Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Ela não me quer Ela não me quer Que se tem namorado Eu nunca fui ciumento Fiquei apaixonada Ai, ai, ai Que mulher difícil É louco Todo mundo sabe que eu te amo Todo mundo vê que eu te adoro A única pessoa que não tá nem aí É você É você Você Eu já não sei como te chamar atenção Não sei qual o caminho para o seu coração Pare, olha e por favor escute Amo você Só você Minha vida sua Faço o que quiser Meu desejo é seu pro que der e vier Mas dê uma chance pra nós O amor vai acontecer Vem, vem, vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Eu já não sei como te chamar atenção Não sei qual o caminho para o seu coração Pare, olha e por favor escute Amo você Só você Minha vida sua Faço o que quiser Meu desejo é seu pro que der e vier Mas dê uma chance pra nós O amor vai acontecer Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Vem conhecer o que é o amor Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não imaginava sentir essa paixão Só que eu te olhava com tanta indecisão Acho que está na hora Acho que está na hora de crescer e assumir Que o que eu sinto por você não é tão fácil de existir Então eu viro a cabeça e deixo orgulho de fora E mais uma vez estou aqui a te ligar Conversa e para de cama Deixa de ouvir as fofotas E percebe que o que incomoda é nós dois Sei que o povo fala Tentando separar Tentando separar nós dois Mas não vou deixar E você deixa a gente pra depois Acho que está na hora de crescer e assumir Que o que eu sinto por você não é tão fácil de existir Então eu viro a cabeça e deixo orgulho de fora E mais uma vez estou aqui pra te atender Confessa e para de cama Deixa de ouvir as fofotas E percebe que o que incomoda é nós dois Então eu viro a cabeça e deixo orgulho de fora E mais uma vez estou aqui a te ligar Confessa e para de cama Deixa de ouvir as fofotas E percebe que o que incomoda é nós dois E percebe que o que incomoda é nós dois E percebe que o que incomoda é nós dois Audio Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 Legenda por Sônia Ruberti